A campanha eleitoral vai chegando ao seu fim aqui no estado de Rondônia, em todo o Brasil. E o candidato a governador de Rondônia pela coligação Rondônia Melhor para Todos, Eduardo Valverde, chega ao distante município de Chupinguaia, distante, obviamente, da capital Porto Velho. E Valverde vem trazer mais uma vez aqui para Chupinguaia suas propostas de governo, vem apresentar o seu plano de governo para o comércio dessa cidade, para os empresários e para a população em geral. Essa é a caravana ficha limpa percorrendo os quatro cantos do estado de Rondônia nas eleições 2010. Como você pode conferir nas imagens, Eduardo Valverde cumprimenta os comerciantes, conversa com eleitores, ouve as reivindicações do comércio, da população e apresenta também as suas propostas de governo para toda a região do Cone Sul do estado de Rondônia.